Renan Oliveira, Atlético de novo no campo de ataque e desce com Leandro, sempre boa opção pela esquerda, tenta o cruzamento, Diego Souza, Renan Oliveira no canto, Marcelo Lomba sobrou, Obina! Gol! Obina do Atlético! Na marca de 34 minutos, primeiro tempo de jogo, a bola sobrou para o ex-flamenguista Obina, que não teve perdão, manda para o gol e preferiu não comemorar o que tem o passado de muita história no Flamengo. Olha aí o Obina, a bola sobrou para ele, e ele emendou para o gol, um para o Atlético, zero para o Flamengo em sete lagoas, por outro ângulo, Marcelo Lomba ainda tentou chegar, tentou evitar o chute e não conseguiu. O Galo na frente, torcedor em sete lagoas, enlouquecido! Obina! Obina faz um a zero, Bob Faria! Jogada espetacular do Atlético pelo lado esquerdo, o Leandro está muito bem no jogo, Obina não estava impedido, o Elton ficou pedindo, mas estava ali dando condições do Williams. Um lindo gol do Atlético, o jogo está ótimo, e o segundo tempo vai pegar fogo. Toque do Obina na frente, Renan Oliveira, passou pelo goleiro, tocou para o gol! Renan Oliveira, do Atlético! Gol! Aos 43 minutos do primeiro tempo, Obina retribuiu, se no primeiro gol a jogada começou com o Renan, e o Obina mandou para o gol, agora foi o contrário. Olha o Obina, ajeitou, tocou na frente, Renan Oliveira, partiu depois dos zagueiros, ganhou do goleiro, e depois tocou de mansinho com o pé direito para o gol. O Atlético amplia, fugiu da sola do goleiro, Renan Oliveira, olha o Obina, tocou duas vezes de cabeça na bola, depois fez o passe, e o Renan Oliveira empurra a escora para o gol. Dois para o Atlético Mineiro, zero para o Flamengo em Sete Lagoas. O jogado do Obina foi espetacular, né? E aí a passada do Renan Oliveira, foi legal a disputa dele de bola com o goleiro, para fazer esse gol, o gol que acende ainda mais a torcida atleticana, coloca pressão no Flamengo, vai ter que se movimentar para o segundo tempo, se quiser equilibrar o jogo. O torcedor do Galo agora grita o olé, e o Atlético chega com o Tardelli, que limpou, bateu, entrou na área, pé direito! Tardelli, Tardelli, o artilheiro do Atlético! Na marca de 23 minutos, metade do segundo tempo, o Atlético praticamente liquida o jogo. Bola de pé em pé, Tardelli, passou pelo marcador, passou bonito, e com o pé direito, tirou totalmente fora do alcance do lomba. Primeiro, ele driblou o Wellington, e depois ficou cara a cara com o goleiro, para finalizar com precisão. Três para o Atlético, zero para o Flamengo, o Atlético amplia em Sete Lagoas. Tardelli, mais um gol dele no campeonato, o nono do Tardelli, nesse campeonato brasileiro. O que esteve no Atlético, recentemente, você sabe, não conseguiu fazer uma boa campanha no brasileiro com o Galo. E o Renan Oliveira adianta, pode pintar o quarto, aí o Renan, tenta passar pelo goleiro, a bola escapou, está valendo o Renan! Gol! O quarto do Atlético! Renan Oliveira! Na base da técnica, e também da raça, ele foi carregando, carregando, entrou na área, passou pelo goleiro e mandou para o gol. Faz o torcedor do Atlético vibrar de novo em Sete Lagoas. Olha a velocidade do Renan Oliveira, ele vai com tudo, chegou a tocar na bola o Marcelo Lomba. Ainda conseguiu dominar, recuperar a bola o Renan Oliveira, para mandar para o fundo do gol. Quatro para o Atlético, zero para o Flamengo. Virou goleada em Sete Lagoas. Obina! Renan Oliveira marca o segundo dele, Tardelli também já fez um. Galo, quatro a zero, Bob Faria. Era o risco que o Flamengo corria, colocando uma linha de quatro lá na frente. Ok, o Atlético conseguiu marcar essa linha, recuando o jogador, o Ricardinho entrou bem no meio do campo. Os volantes do Flamengo avançaram, e aí o espaço que ficou entre a intermediária e a área do Flamengo para correr o Atlético. Nesse espaço, o Atlético conseguiu dois gols. E está aí no campo de ataque, com o Juan. Cruzou, jogou por cima. Diogo subiu de cabeça, subiu desequilibrado, ainda brigou pela bola. Tentou o toque atrás com o Valbaiano. Vem o Juan, domina, leva para a meia-lua, entrega para o Marquinhos, que já está na área, abriu o espaço, bateu! Gol! Do Flamengo! Marquinhos! Aos 29 minutos, quase 30, do segundo tempo. Entrou na área, invadiu a área, o Marquinhos, e bateu com o pé direito. Olha lá, buscou o drible, e bateu fora do alcance do Renan Ribeiro. O Flamengo diminui em sete lagoas. Veja aí, por outro ângulo. Quase tocou na bola o Renan Ribeiro, mas ela foi morrer lá dentro do gol. Uma jogada que parecia... Calo 4, Flamengo 1, Bob. Uma jogada que parecia perdida, né Rogério? E aí, a disputa de bola dentro da área, os jogadores do Flamengo conseguiram essa recuperação e o Marquinhos muito bem na finalização.